Este é o líder, o novo Astra 2000, design europeu, moderno, em cada detalhe. Direção hidráulica de série, máximo prazer para dirigir, e espaço de sobra. No seu amplo porta-malas, isso sem contar com o impressionante desempenho dos motores PowerTech. Com o carro assim, nem é preciso mencionar o preço. Astra 2000, conheça o líder nas concessionárias Chevrolet.